A equipe municipal de projetos especiais esteve com representantes do Banco Mundial nos canteiros de obras do programa Bacia do Bacanga. Entre as obras visitadas, a ampliação e recuperação do canal do Rio das Bicas, beneficiando todo o polo do Coradinho, além das salinas do Sacavém, a obra do Parque Urbano do Rio das Bicas, onde estão sendo construídas praças e espaços de lazer, obras de construção de casas nas proximidades do canal do Rio do Bacanga e a obra de construção da Praça do Céu no bairro do Coradinho. Todas estão em fase de execução e devem ser entregues ainda este ano. Dona Maria do Socorro, que mora há mais de três décadas no Coradinho, comemora os benefícios no bairro. Olha, depois que eles fizeram esse serviço aí, melhorou muito e eu espero que melhore mais. O principal objetivo do programa Bacia do Bacanga é proporcionar a melhoria nas condições de vida na população. O programa abrange 45 bairros, beneficiando mais de 235 mil pessoas, a maioria delas da região do Polo Coradinho. Aqui nós tínhamos no início apenas uma única obra, que era a obra de drenagem. Hoje nós temos quatro obras que estão avançando e estão demonstrando a presença do prefeito Edivaldo Holanda na região.